Oi Elisa, Matheus Maio do Poder 360, eu queria que você contasse pra gente, primeiro, como que foi a experiência de cozinhar para os dois chefes de Estado, para o Alberto Fernandes e para o Lula, foi a sua primeira vez fazendo isso? Minha primeira vez cozinhando para um chefe de Estado, para dois chefes de Estado de uma vez, é uma honra muito grande, eu tenho dificuldade de falar sobre isso sem me emocionar até porque eu acho que, é uma honra, é um privilégio, eu acho que poder estar em Brasília, sentir e ver de perto as nossas relações diplomáticas, um verdadeiro estadista que é o nosso atual presidente, o Lula, falando com convicção sobre a nossa história latino-americana de ontem, então é uma coisa que me emociona muito, porque não tem como a gente não fazer parte da política, mas acaba que eu levo uma vida tão corrida, presa em restaurante, que estar aqui me fez, enfim, sentir parte um pouco, sabe, do meu contexto mesmo, estou muito honrada. E como que você fez para trazer toda essa emoção para o cardápio? O que foi o cardápio? Quais foram as suas inspirações? Olha, eu quis fazer um menu que fosse brasileiro, mas que tivesse uma referência, uma relação comigo, com a minha história. Eu sou do interior de São Paulo e eu queria fazer uma comida que tivesse algum o quê? Um pouco de roça, assim, mas ainda assim que fosse um menu leve, porque a gente está no almoço, então ainda imagino que os presidentes têm um monte de coisas para fazer compromisso, então eu não queria uma comida que fosse muito pesada. Então a gente começou a servir um coquetel com tartar de banana da terra, fizemos também um bolinho de bacalhau, depois quando sentaram na mesa a gente serviu um shot de mandioca, talvez para saudar a mandioca, não sei, mas enfim, para limpar o paladar mesmo, um aveludado, que eu acho que é mandioca, né? Uma coisa muito brasileira nossa. Depois fiz uma salada bem cítrica com chuchu, palmito, abobrinha e um camarão grelhado. E depois a gente fez risoto de milho, canjiquinha, xerém, angu, aí tem vários nomes, né? Acho que no sul também chamam de quirera. Mas é um risoto do milho triturado, a gente faz ele bem cremoso e serve com uma rabada, assim, bem derretendo, então acho que é uma comida afetiva para mim. E aí de sobremesa eu fiz uma versão de Romeu e Julieta, que eu acho que também é muito clássico do interior, de onde eu venho. Então a gente fez um bolo de goiabada com uma calda gelada de queijo branco e uma farofa crocante de castanha do Pará. É, você começou nessa carreira, vamos dizer assim, profissionalmente, no Masterchef, lá mais de 10 anos atrás. Isso. E lá é conhecido por ter um monte de provas, botar vocês na maior pressão possível e tal. Como que a gente, como que você compara as pessoas de lá com cozinhar para tanta gente assim hoje? É 150 pessoas? Não, 150 pessoas. Chegou até 159, acredito. E não são 150 pessoas que eu não conheço, são 150 pessoas das quais muitas eu já votei, conheço a carreira política, admiro, são pessoas muito importantes, né, para o país, assim. Então vem uma pressão e uma expectativa muito grande de agradar mesmo, porque o meu serviço, ele é sobre servir ao próximo, sobre oferecer uma experiência. E eu queria conquistar mesmo, eu queria que eles gostassem da minha comida. Então eu estava muito nervosa, mas muito mais nervosa do que até na final do Masterchef. Eu fiquei, sei lá, uns dois dias não dormindo direito, uma expectativa muito grande. Acho que esse é um momento, um dos momentos mais altos, assim, da minha carreira. Eu sempre quis fazer jantares importantes como esse, mas eu nunca imaginei, talvez, estar aqui hoje, assim. Então eu estou realmente muito, muito honrada. Coração a mil. Eu estou até bem feliz que já terminamos de fazer o serviço, que agora eu posso comemorar, posso respirar mais relaxada, porque a expectativa estava muito alta. Parece que deu certo, né? Eu queria que você contasse algumas historinhas que você presenciou lá. O Alckmin vim falar com você. A gente viu aqui, enquanto esperava, começar a gravar, que as pessoas vieram elogiar a sua comida. Como foram esses bastidores? Isso foi muito importante para mim. Na verdade, eu fui dar uma olhada no salão, porque, apesar de a gente estar na cozinha, eu sou muito exigente. Eu queria ver como é que estava acontecendo, se estava todo mundo comendo, se os pratos estavam ainda cheios, vazios, se todo mundo estava comendo tudo. E aí, nessa ocasião, sim, fui parada por algumas pessoas. O Geraldo Alckmin se apresentou, como se eu não conhecesse quem ele fosse, né? Foi muito legal, foi muito legal mesmo. Figuras como a Luísa Mercadante, Marina Silva, a Marta Suplicy, a Janja, que é um esbanja carisma e simpatia. Ela fez questão de conversar comigo mesmo e me dizer, seja bem-vinda aqui, que você passe um bom momento com a gente. É uma ocasião especial para a gente também, né? Acho que o presidente tem uma relação muito especial com o Alberto Fernandes. Então, foi muito legal. E uma cozinha enorme, com uma equipe muito solista. A equipe do Itamaraty, do Ceremonial, do Catering, são muito eficazes. É uma dinâmica completamente diferente de restaurante, ainda que restaurante tenha uma pressão, tenha um nível de exigência. Aqui é uma coisa especial, única para mim e fora do comum, assim, do ordinário. Então, eu estou muito feliz, assim. Não estou nem sabendo muito processar, porque acabou de acontecer. Mas, assim, eu tenho certeza que vou ficar falando disso por uns seis meses ainda. A gente estava presenciando ali a sua emoção, de fato. E você falou da Janja. Eu vi que você deixou um presentinho para a Janja. Deixei. O que você deixou para ela? O que você enviou? Eu enviei um par de brincos para ela, de uma joalheria de uma amiga minha, que eu gosto muito, que se chama Mama Coca. E é um par de brincos de opalas. Opalas, né? Desculpa. É um par de brincos de opalas do Piauí. E a joia, ela é inspirada nas pirâmides do Egito. Então, eu acho que a mensagem era um pouco para inspirar a Janja também a gente ter essa nossa soberania e se colocar não como império brasileiro, porque, enfim, a gente está, graças a Deus, num estado democrático, mas a ideia é de trazer um pouco de imponência, de admiração que eu tenho por esse casal, por essa trajetória. E aí, eu fiz fazer um mimo para ela. Para a gente terminar, Elisa, conta uma historinha de uma coisa inusitada que aconteceu hoje. Você estava contando ali que quase deu ruim e atrasou. Como foi isso? Na verdade, a gente serviu uma rabada, que é uma carne que a gente tem que cozinhar por várias e várias horas. E a gente estava um pouco curto de tempo, porque o almoço está acontecendo uma segunda-feira. Então, a gente chegou aqui no domingo e domingo, geralmente, as coisas estão fechadas. Então, a gente recebeu os insumos um pouco tarde, tivemos que cozinhar hoje. Então, eu estava desesperada, porque eu precisava de pelo menos mais uma horinha para a rabada chegar no ponto perfeito. E aí, eu descubro que o evento está atrasado em duas horas. Nossa, nunca agradeci tanto, porque daí deu certo, chegou no ponto e acho que até por isso, deu certo. Aqueles males que vêm para bem. Obrigado.